Olá, boa noite pra você. O TV Notícias desta quarta-feira, dia 17 de maio, começa agora e com muita informação sobre Uberlândia, a universidade e sobre nossa região. Hemocentro de Uberlândia em alerta. Os estoques estão em baixa. A falta de doadores afeta o abastecimento. No nosso telejornal de hoje, nós vamos falar também sobre o câncer de pâncreas e fígado, como é feito o diagnóstico, tratamento e como se prevenir. Justiça determina a restauração do teatro Grande Otelo em Uberlândia, uma conquista para os artistas da cidade, mais cultura para a população. Opressão e preconceito racial são temas de uma roda de conversa promovida pelo PET do curso de Letras da UFO. Tudo isso e muito mais no TV Notícias, que está no ar. O Hemocentro de Uberlândia está em alerta. Nas últimas duas semanas, o estoque teve uma queda de aproximadamente 50%, principalmente dos grupos O. A ausência de doadores afeta o abastecimento. É a primeira vez que Gabriel doa sangue. O motivo é nobre, ajudar o primo que está com câncer. Acho que cada um tinha que fazer a sua parte e vim doar. Nas últimas duas semanas, o Hemocentro de Uberlândia registrou uma queda de aproximadamente 50% no estoque, principalmente dos grupos O. A população está convidada para ajudar a reverter este quadro. Nós percebemos uma queda no comparecimento dos doadores, né, que já vem durando umas duas semanas e agora começou a repercutir nos estoques. Nós atribuímos essa queda no comparecimento à mudança do tempo, que fica mais frio, às vezes chuvoso, e o doador deixa para vir depois, né. Homens podem doar sangue quatro vezes ao ano, com intervalo mínimo de 60 dias. Mulheres podem fazer três doações em 12 meses, com intervalo mínimo de 90 dias. Na sala de coleta, a doação é rápida. Dura em média de cinco a dez minutos. Entre 16 e 69 anos de idade, está disponível para fazer uma ajuda ao próximo, né, não ter comportamento de risco para doenças transmissíveis, não ter tido hepatite após os 11 anos de idade, né. Nós orientamos não vir em jejum e não ter feito uma vacinação recente ou estar em tratamento antibiótico, essas coisas assim. É a primeira vez que Nayara vai ao Hemocentro. Decidiu doar sangue para ajudar o primo que vai fazer cirurgia. Achei muito bom, tipo assim, porque meu primo vai fazer uma cirurgia e está precisando de doação. Então, isso que está me trazendo até aqui, mas eu continuo querendo continuar a doar, fazer outras doações de sangue e foi muito bom essa experiência. O coordenador do Hemocentro explica que muitas pessoas se tornam doadoras, mas não mantém a frequência, o que prejudica o abastecimento do estoque. Tem alguns doadores que vêm alguma vez, por algum motivo, que tem algum parente precisando, e tudo isso esquecem de retornar, né. A gente sempre lembrar que sempre temos pacientes necessitando, independente de você conhecer ou não, pode comparecer que sempre tem gente precisando. Quando o assunto é doação de sangue, Antônio mostra que é um veterano, já fez mais de 20 doações, incentiva todos a ajudar. Eu acho que é muito importante, sim, sabe, todo mundo deveria ter essa, como se diz, começar, porque não vai arrepender não, é bom, muito bom, sabe. E além de começar, o importante também é manter a frequência. Com certeza, manter a frequência, porque até hoje, ouvindo o ar, eu fiquei muito triste, porque tinha pouca gente doando, então a gente fica assim, né. Tanta gente precisando, e eu acho que é muito importante, quem está em casa e pode doar, que venha, não vai se arrepender não. E eu reforço para você, o Hemocentro de Uberlândia fica na rua Levino de Souza, número 1845, lá no Moarama. O telefone de lá é o 3088-9200. A gente continua falando de saúde, só que agora de uma doença que está cada vez mais comum entre os brasileiros e a população mundial, é o câncer. Recentemente, um apresentador de TV anunciou publicamente que está com câncer no pâncreas e no fígado. E é claro, que por se tratar de uma personalidade, o assunto tem repercutido, e principalmente se ele vai sair dessa, sobre a possibilidade de cura, inclusive. Quem vai esclarecer as nossas dúvidas é a médica oncologista do Hospital do Câncer da Universidade Federal de Uberlândia, a doutora Florença Neves Copati. Florença, muito obrigado pela presença aqui hoje. Eu falei agora há pouco câncer de pâncreas e fígado, como foi anunciado pelo jornalista. Na verdade, a gente conversava anteriormente, no caso dele em específico, não é bem assim, não é mesmo? Obrigado pela presença. Isso, por nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui prestando um serviço de utilidade pública mesmo, né? Isso, na verdade, o diagnóstico dele, que foi divulgado pela mídia, ele tem um câncer de pâncreas com metástase para o fígado. Não são dois tumores diferentes, são um espectro de uma doença só. Quando a gente fala em metástase para o fígado, é como a grosso modo, como se ele estivesse espalhado para o outro órgão. Isso, exatamente. É quando o tumor deixa de ficar só naquele órgão que ele nasceu, ele cai na corrente sanguínea na maioria das vezes, e se aloja em um outro órgão distante. Em relação a esses dois órgãos, o pâncreas e o fígado, não é tão comum assim a gente falar de câncer nesses órgãos, como, por exemplo, mama, próstata, pele, quer dizer, não é tão comum, não é mesmo? Não é. Na verdade, nenhum dos dois configuram entre os 10 tumores mais comuns no nosso país, e no mundo também. O câncer de pâncreas, ele corresponde a 2% das neoplasias malignas do adulto, e o câncer de fígado, no mundo, ele é a quinta causa de câncer. São tumores mais incomuns. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico é feito como é feito normalmente em outros órgãos também, deve procurar um especialista. Como que a pessoa percebe? Porque são órgãos que, aparentemente, ela não vê nada, pelo menos subcutâneo, ele não tem algo físico. Como é que ele percebe que tem algo diferente? Exatamente, esse é o grande problema. Os dois tipos de tumores, tanto o câncer de pâncreas como o câncer de fígado, são tumores que não têm sintomas específicos. Então, na grande maioria das vezes, eles são diagnosticados já em fase avançada. O principal sintoma do câncer de pâncreas, a pessoa começa a notar uma perda de apetite e um emagrecimento que ela não sabe justificar por quê. Pode apresentar também uma dor na parte superior do abdômen. Em casos mais avançados, o paciente pode apresentar icterícia, que é quando a pele e a conjuntiva do olho ficam amarelas. Então, quando o paciente procura o médico por sintoma, é porque a doença já está bastante avançada. Em relação ao caso do próprio apresentador, algumas reportagens trouxeram que ele não teria tantas chances de vida, até em função da idade. Claro, fez toda uma análise de como foi diagnosticado, o momento também. Isso pode ser feito? Na verdade, existe isso na própria literatura e nos casos também que são diagnosticados nos consultórios e hospitais? Em relação a predizer a sobrevida do paciente, o câncer de pâncreas, dentre os tumores do nosso trato gastrointestinal, é o mais agressivo de todos e o mais letal. Quando descoberto em fases iniciais um tumor bem pequeno, em que a cirurgia é possível, lembrando que a cirurgia é a única possibilidade de cura do paciente, mesmo assim, esse paciente tem uma sobrevida limitada por ser uma doença que recidiva, que volta bastante, e por ser uma doença muito agressiva. Quando já se trata de uma doença metastática, ou seja, uma doença que já saiu do pâncreas e foi para outro órgão, a gente, infelizmente, a gente não consegue, muitas vezes, falar em cura. A maior possibilidade que a gente tem é de controle da doença com quimioterapia, mas a mortalidade é muito alta. É muito alta. Em relação a causas, a gente sabe que as causas em relação ao câncer ainda são desconhecidas na maioria das vezes, mas existem hábitos ideais de vida, existe uma série de fatores que estão relacionados e que poderia minimizar impactos para a pessoa que já tem uma predisposição genética. Isso realmente é fato, principalmente para esses dois órgãos também? Sim, sim. No caso do câncer de pâncreas, nós temos alguns fatores de risco. O tabagismo é o principal deles. Uma pessoa que fuma, ela tem um risco de 2,5 vezes maior de ter um câncer de pâncreas do que uma pessoa que não fuma. Uma outra questão é a obesidade. Pessoas com IMC maior do que 30 têm o dobro de chance de desenvolver um câncer de pâncreas também. O alcoolismo, não diretamente, mas o alcoolismo, ele é causa de pancreatite crônica e a pancreatite crônica, que é uma inflamação do pâncreas, pode também ser causa de adenocarcinoma de pâncreas, que é o tumor mais comum do pâncreas. E a diabetes, a diabetes também é um fator de risco. Em contrapartida, os estudos já mostraram que praticar atividade física reduz bastante a possibilidade de desenvolver o câncer de pâncreas. No caso do câncer primário do fígado, não da metástase, o câncer que nasce no fígado, condições que levam a uma inflamação crônica no fígado também são causas do hepatocarcinoma, como é chamado o câncer de fígado. Então, as hepatites virais, B e C, a cirrose, principalmente a cirrose de etiologia alcoólica. Uma outra causa é uma infecção fúngica por um fungo que é principalmente presente em cereais, castanhos, amendoins, que liberam uma toxina chamada aflatoxina, que causa uma inflamação crônica no fígado, também levando ao hepatocarcinoma. E aí a obesidade entra novamente, como causa de uma doença chamada esteatoepatite, que é o acúmulo de gordura no fígado, levando a uma inflamação crônica no fígado, podendo também ser causa do hepatocarcinoma. Florianessa, olha, com certeza são muitas informações, muito conhecimento que a gente leva à população, isso é fundamental, principalmente em relação à prevenção, como os hábitos ideais de vida. Eu espero contar com você mais vezes, para a gente poder falar mais e levar mais informação à nossa comunidade. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada pela oportunidade e estarei sempre à disposição. Muito obrigado. E daqui a pouco, Justiça de Uberlândia determina a restauração do Teatro Grande Otelo. O projeto já está em fase de licitação. Tem também a previsão do tempo para amanhã e muito mais. O TV Notícias volta já. A Justiça determinou a restauração do Teatro Grande Otelo em Uberlândia. O projeto está em fase de licitação. Para os artistas da cidade, para as pessoas que tiveram a oportunidade de assistirem a alguma apresentação, garante, o teatro foi um dos ícones da cultura de Uberlândia. Luiz Humberto sempre teve a vontade de atuar no teatro antes mesmo de começar o curso na universidade. A notícia sobre a restauração do Grande Otelo deixou o artista surpreso e ao mesmo tempo alegre. Ao lado do Teatro Grande Otelo aconteciam oficinas, seminários, palestras. Então tem uma função de formação, mas principalmente uma função de local de apresentação. A gente sabe que as cidades interessantes têm teatros, não só os grandes teatros, tem os médios e pequenos teatros. Esses pequenos e médios teatros é que também fazem ferver a vida cultural e teatral da cidade. O professor tem muitas lembranças de quando o teatro ainda funcionava e se encanta com as histórias que agora estão na memória. Foi uma montagem que eu fiz chamado Palácio das Ilusões de uma Negra, um texto de uma norte-americana que fala de um contexto africano. Além da memória que faz parte da cidade, tem a minha memória pessoal. Interditada em uma das regiões centrais da cidade por causa de falhas na estrutura, o prédio em ruínas com paredes pichadas já foi palco de grandes peças teatrais. Construído em 1966 e batizado em 1993 como o Grande Otelo, em homenagem a um artista uberlandense conhecido no Brasil e fora dele. O teatro, de quase 800 metros quadrados, está assim, destruído e decadente. O prazo para o início da restauração do espaço, determinado pela justiça, é de 18 meses. A secretária de Cultura conta como estão os preparativos para o começo das obras. Feito uma licitação, aberto um edital público para a contratação de engenheiros e arquitetos para a elaboração dos projetos arquitetônicos e projetos de engenharia. De acordo ainda com a secretária, a ideia é resgatar para a cidade um local que é referência das manifestações culturais. Ter salas, pequenas salas dentro de Uberlândia é muito importante para a difusão, para a diversidade cultural do município, para a implementação de novas políticas públicas. Então a importância dele é enorme. Mas o que é mais importante dentro do teatro é a memória do que ali se viveu. Mariano mora próximo ao teatro há 10 anos. O taxista acredita que a restauração do teatro é positiva e deve influenciar também no trabalho dele. É vantajosa para o bairro, para o local. É muito bom para os artistas. Ele está abandonado. Acho que tem que abrir. O tempo esfriou um pouquinho, mesmo com a predominância de sol entre nuvens, ao longo do dia. E a previsão para esta quinta-feira você confere agora no Mapa. Em Uberlândia, sol entre nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Em Canápolis, sol quente e pancadas de chuva durante toda a quinta-feira. Mínima é de 20 graus e máxima de 28. Em Cascalho Rico, o dia é ensolarado, com chuva ao longo do dia. Mínima de 19 e máxima de 27 graus. Um grupo de voluntários que visita hospitais e creches, distribuindo alegria e esperança, não só aos pacientes, mas também às famílias de quem, muitas vezes, está quase perdendo a esperança. Homem-Aranha, Supergirl, Lanterna Verde, Penélope Charmosa. Esses e outros super-heróis reunidos para fazer o bem. O grupo surgiu em 2015 e, de lá para cá, vem espalhando alegria por onde passa. Nós vamos em creches, em asilos, em comunidades. Nós vamos em qualquer lugar onde há necessidade que a gente possa ajudar, para falar a verdade. O Samuel, de 7 anos, está internado, se recuperando de uma cirurgia. Ele se divertiu com essa turma. Eu vejo os desenhos, os filmes e tudo. A Alícia, de 5 anos, acabou de se tratar de um câncer. Veio ao hospital para um último procedimento. É traumático até, essa estadia de criança no hospital, contato com médicos, de pessoas de branco, de azul. E quebrar esse gelo com os personagens que são do cotidiano infantil é muito importante para elas. Ao todo, 33 voluntários participam do Vingadores do Bem. Quem chega ao grupo já traz a fantasia e passa a ser um dos personagens. A Luísa é a supergirl. Eu falo que quem trabalha com voluntariado são as pessoas que mais recebem. A gente leva, mas o que a gente traz com a gente de volta é assim, não tem palavras para explicar. E não são só os pequenos que curtem os personagens. O seu Hamilton já está internado há mais de dois meses e ficou igual criança quando viu os voluntários. E cada dia que passa, a gente precisa desse encontro de humanidade, não só com as crianças, mas com as pessoas adultas também. Porque mais de um dia a gente se torna também criança algum dia. Ajuda muito trazendo alegria, trazendo uma vontade da criança de melhorar, traz uma alegria para a família também. Eu acho que isso gera um conforto muito grande, é muito importante. Alegria total. Você viu a carinha dele de surpresa, né? Ele achou até que era para ele uma festa. Eu acho que alegrar a criança é sempre bem-vindo. Belos exemplos aí que nós vimos na reportagem e com certeza com disposição, tudo vale muito a pena e muda a vida dessas pessoas e para melhor. Depois do intervalo, saiba como participar do concurso de Bandas Minas Music. As inscrições foram prorrogadas. E uma roda de conversa do PET do curso de Letras da UFO discute sobre a opressão e preconceito racial. O TV Notícias volta em instantes. Até já. Nesta semana foi lançado o Portal do Produtor, inclusive em comemoração aos 25 anos do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. O portal vai permitir que aproximadamente 330 mil produtores rurais tenham acesso a pelo menos 10 tipos de serviços de forma online, evitando o deslocamento até uma unidade do Instituto. Todas as informações e serviços podem ser acessados no www.ima.mg.gov.br. Opressão e preconceito racial foram temas de uma roda de conversa promovida pelo PET do curso de Letras da UFO. As discussões têm como proposta multiplicar informações e conhecimento, além de contribuir para uma sociedade melhor. Augusto foi vítima de preconceito racial na infância. A primeira vez passou, mas a situação se repetiu ao longo dos anos, até o estudante perceber tudo. E chegando a esse lugar, essa pessoa falou para mim, nossa, mas que perfume forte, que cheiro forte é esse? Mas outra vez, essa pessoa já remeteu a mim com termos pejorativos em relação à pessoa negra, sabe? Ah, negro só podia ser preto mesmo, só podia ser negro, porque ser bicho negro não presta. Então eu fiquei pensando, mas por que essa pessoa está falando isso para mim? Dandara é pedagoga e virou figura pública depois de postar em uma rede social relatos de agressão e de injúria racial durante uma festa de formatura. A repercussão foi grande, com mais de 17 mil compartilhamentos. Convidada como palestrante nessa edição do debate, abordou o tema, combate à opressão. Eu trouxe aí um relato sobre o que aconteceu comigo, quando homens brancos tiraram o meu turbante e jogaram no chão numa festa de formatura, e como é que isso faz parte de um sistema que é racista, machista e ainda perpetua as várias formas de violência e de opressão, né? Mesmo com uma agenda lotada de atividades, Dandara planeja começar o mestrado ainda esse ano. As palestras e discussões, segundo ela, são fundamentais, contribuem para o futuro da comunidade. Muito importante. Primeiro para a gente desnaturalizar casos como esse e explicar que o racismo é uma dificuldade real que nós enfrentamos no nosso dia a dia, assim como as demais opressões, e também importante para que a gente tenha uma tomada de consciência. Este professor e tutor do PET Letras afirma que os temas abordados são relevantes para a sociedade e aproxima os participantes da realidade. Esse projeto, cujo nome é Teteapete Diálogos às Terças, ele promove o debate entre pessoas que têm algo a dizer. A gente não importa qual que é a formação da pessoa, a ideologia, a convicção, a origem, a raça, o importante é que a pessoa tenha algo a dizer e compartilhar, compartilhar não só com a comunidade universitária, mas com a sociedade como um todo. Profissões, diversidades, vivência, costumes, são alguns dos temas taxados como tabus pela sociedade e discutido pelo grupo. Aqui, a roda de conversa tem como finalidade proporcionar um pensamento crítico e verdadeiro sobre vários assuntos. Na universidade, o que a gente tem, na verdade, é um espaço para discutir a diversidade, e não só localizada na universidade, mas também abrindo para a comunidade que queira conversar com a gente sobre temas dessa natureza. Hoje, no sétimo período de letras, Augusto enxerga a importância dessas discussões, principalmente devido às experiências de quem já sofreu preconceito. É muito importante para quebrar os preconceitos que existem dentro da sociedade. As inscrições para o nono concurso de bandas Minas Music foram prorrogadas até o dia 21 de maio, próximo domingo. Tem muitos participantes aqui da universidade e você também pode participar. Sobre as inscrições, quem pode participar e muito mais, eu converso agora com a Carolina Miranda, que é a coordenadora de produção do concurso. Carolina, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de um concurso ligado à música, à cultura e à apresentação desses novos artistas, porque a maioria é bem jovens, é uma satisfação muito grande, né? Até para revelar esses talentos para o mercado, não é isso? Muito grande. A gente até teve um depoimento super bacana da banda que venceu a última edição, que eles não tinham a banda formada, e aí na última edição, última semana, como agora, assim, de uma semana de inscrições, eles resolveram montar a banda, criaram o nome, se inscreveram e foram os vencedores. Então isso para a gente é uma satisfação muito grande, porque a gente vê que o nosso objetivo está sendo atingido, que é de revelar e formar esses talentos. Que maravilha! E quem pode participar? São bandas de rock, pop rock, de todo o estado de Minas. Então a gente está aí com uma abrangência legal, não é só daqui de Guilândia, não é só da região, mas também como todo o estado pode participar. Tem que ter duas músicas autorais para se inscrever. Não pode ter ligação já com alguma produtora ou algum selo, por exemplo? Não, é para bandas independentes mesmo, nem selo musical, nem gravadora. E onde estão as informações? As pessoas que querem se inscrever, o prazo já foi prorrogado para dar oportunidade para mais pessoas participarem, inclusive pessoas de longe também. O que eles devem fazer? Exatamente. A gente deu aí mais uma colherzinha de chá, mais uma semana de inscrições, para quem perdeu o prazo. E é só acessar o site concurso de bandas.com.br. Lá tem todas as informações, regulamento, premiação. E por lá mesmo a banda já faz a sua inscrição, que é super fácil. Envia todo o seu material, foto, música, tudo que pede ali no regulamento, eles enviam para o próprio site. É importante reforçar, então, a data limite aí para a inscrição? Domingo agora, então, se você perder o prazo, não perde de novo, é a última chance. Dia 21 de maio, vai até os últimos minutos ali do dia, mas não perde não, se inscreva já. Que bom, olha, sucesso, Carolina. Muito obrigado pela presença aqui, pelas informações também. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada. A gente encerra o TV Notícias desta quarta-feira. Uma excelente noite para você. Fique agora com as notícias do Estado, no Jornal Minas, segunda edição. Um abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho